É um sim com um grande mas. Era já noite, ainda assim dentro do prazo, quando o presidente do Eurogrupo recebeu a lista de reformas exigida ao governo grego para garantir a continuação dos empréstimos por mais quatro meses. Um bom ponto de partida, considerou Joran Deusselbloem perante os deputados do Parlamento Europeu. Uma proposta que foi também bem acolhida pela Comissão Europeia. Pouco depois destas declarações, os ministros das Finanças do Euro reuniam para analisar a proposta grega, desta vez por teleconferência. Em menos de uma hora, houve fumo branco. Mas para que Atenas comece a receber o dinheiro, será ainda necessária a aprovação de diversos parlamentos, incluindo o da Alemanha. Berlim deverá discutir a lista de reformas de Atenas já na quinta-feira. O vice-chanceler reafirma que ninguém quer ver a Grécia fora do euro. Mas há sempre um mas. Banco Central Europeu e FMI já vieram dizer que a proposta de Atenas é boa, mas apenas como ponto de partida. Consideram que é pouco específica e que não oferece garantias claras nas áreas mais importantes. Apesar da aprovação, os ministros das Finanças do Euro consideram também que Atenas ainda tem muito trabalho pela frente. Querem que a lista de reformas seja alargada.